E então isto foi num dia de domingo de Páscoa e segunda-feira de Páscoa, e nós aqui a Páscoa, é na segunda-feira, e eu estava na tropa em Lisboa, e pronto, naquele tempo não se vinha à casa como agora todos os dias, eu só vim uma vez em 22 meses, vim aqui em 12 dias só, porque o bilhete e tudo era para agora a nossa conta. E então depois eu lembrei-me fazer isto, e então mete aqui o termo também, sabe-se, o mar salvador. Deixa-te a letra e canta. Bem, eu vou ler isto de pressa para vocês. Às sete e meia da manhã estava eu a descansar, e nisto toca o clarinho para eu me levantar. Toca então a pôr-me a pé, mas muito aborrecido, meu coração estava triste, pois tinha o dia no sentido, que era o dia de Páscoa. Chegam-se às oito horas, o clarinho torna a tocar, pois o Alfredo já sabia que o café era para tomar. Chegam às dez horas, toca a render a parada, e então esta praça, no serviço, deu entrada, e tem fascina, no domingo de Páscoa, às dez horas. Dei então a entrada no serviço, mas com pouca satisfação, pois a pechincha não era tal uma fascina ao batalhão. A gente fascina, era ali um empregado que estava tanto podia ir para aqui, vai lá, vai lá. É um tarefeiro. E ia custar vinte e quatro horas, fascina. Chega-se ao meio-dia, o clarinho toca a formar. Eu fui então me escalado, o vinho aos doentes e levarem. Este vinho aos doentes é que tinha ousado a pensar que não me lembra, lá no quartel a haver enfermaria. Não me lembro, não tenho ideia nenhuma. Mas escreveu... Tinha que haver uma enfermaria? Tinha que haver, mas lá dava um copito de vinho aos doentes. Tinha que haver. Tinha que haver. Tinha que haver. Depois vinha-o comer e o que foi vou contar. Grão de bico com massa, uma pouca de carne a nadar. Que era assim, não é que era teu, não, não. Bem, tudo, não é que estivesse. Máfrica. Também nos deram sobremesa, dois copos de vinho tinto, deram-nos duas laranjas, amêndoas deram cinco. Porque era quando havia-se um dia de festa e tal, então, o resto de nada não havia nada. Até às três horas descansei, mas o nosso sergente chamou. E então, novamente, a escravatura começou. Porque às vezes havia, então, o sergente... Vá, não é que é possível fazer isso aqui. Bem, depois, às seis horas, o clarim tornou a tocar. E os faxinas ao batalhão, todos têm que formarem. Fui, então, escalado para levar o comer aos que estavam de guarda. Pois já era serviço que tinha que fazer. A gente ia levar a... a comida era levada na padriola, um ato atrás, nas terrenas dentro. E depois deles lá na casa da guarda é que lasse amanhã, parece que tinha lá louça e tal. Era que eles estão à porta de armas. A gente não podia levar no horário. Depois disto ter terminado, pedi licença para sair. E, então, autorizaram-me, que há uma hora tinha que vir. Fui, então, dar um passeio, com pouca vontade de andar. E, quando era uma hora, já me estava a deitar. Chega à segunda-feira. Diz para mim... Dia para mim extremado. E o Alfredo põe-se a pé, mas muito pouco animado. Chegam-se às oito horas. Fui, então, escalado para levar o café também a um pobre soldado. Nós, no batalhão de terrenafistas, formava-se ali o pessoal de transmissões do quartel. E, depois, esse pessoal era distribuído por certas entidades de Lisboa. Por exemplo, o Trinobilitar em Santa Clara, o Ministério do Exército. Era o nosso pessoal que ia de transmissões. É que passava ali o tempo a fazer suas transmissões só. Então, nós tínhamos no Ministério do Exército. E essa gente que estava lá, vejam lá o que era naquele tempo. E esses sapadores cá de cima, no bar, ou ao meio-dia, ou à noite, ou ao café, esses soldados estavam lá no Ministério do Exército. E eram essas faixinas que tinham de fazer isso a pé. Caminhei pelas ruas e Lisboa, em grande êxito, foi ao Torreiro do Passo, ao Ministério do Exército. Chegam-se às dez horas, tocou a render a parada. Foi então que esta praça livrou-se de tal atrapalhada. Meti depois dispensa para faltar ao recolher. E, então, ao Alfredo, a família foi ver. Que era um familiar dos pais que eu conheço lá em Lisboa. Cheguei às três horas a casa, comprimentei um a um. E depois, em seguida, fui a matrilhadora junto. Foi quando fui até por Telmo. Quando lá cheguei, pedi à sentinela para entrarem. Pois que tinha ali dois amigos que os desejavam abraçarem. Sim, eu falei à sentinela. Entrei então para dentro, à casa da guarda fui parar e avistei em seguida ao Telmo, a dormir de papo para o ar. Puxei-lhe por uma perna e onde ele ficou espantado. E, no período de momentos, ele não se deu por achar-me. Se não me contava ali comigo, não. Mas, quando me conheceu, tratou logo de se levantar. Com grande satisfação, ele me veio abraçar. Começou, então, o pagode para este dia não lembrarem. E, em seguida, fomos os dois o Mário Salvador procurarem. Porque estava lá também o Mário. Encontrámos-lo na caserna, onde estava a descansar. Depois, os três juntos, começámos a abraçar-nos. Continuou, então, a conversa. Na terra começámos a falar. Dizendo uns para os outros onde a cruz devia de andar. A cruz era a segunda-feira, a luta passava. E, depois, com certeza, havia a hora que foi. Tenho que a cruz estava a andar em tal lado. A conversa foi esta. Mas, parámos com a conversa, pois causava sentimento. Começaram-se, então, outras para passar este triste tempo. Fui para casa da família, mas muito triste a pensar. Estava longe da família. E, quando, me iria abraçar. No fim disto tudo, foi... Não sei o que é. Eu fui soviar. Em conjunto da família, só este tempo pude estar. No fim, então, de comer. Conversei, então, mais um bocado. E, quando era uma hora, já estava deitado. Aqui está um resumo destes dias extremados. E o que me passou a mim. Passou, também, a outros soldados. Depois tenho aqui uma assistência a um embarque. Um embarque... A um embarque assisti e fez-me comover o coração. Enverir os meus colegas para Goa, Dia e Damão. O povo era imenso, uns curiosos outros pais. Fui bastante comovido de assistir a tantos raios. Acenando-o com lenços, era o último adeus que lhes podiam dar. Nessa hora tão suprema, antes de partirem para o mar. Soou ao último minuto. Aqueles minutos tão afalitos. Assistia, então, com muito pesar, a uma cena triste de gritos. Eles davam valentes soldados, lembrando-se das suas mães amadas. Levando tão bem na memória o retrato das suas namoradas. Assim partiram tristes, numa dor sem igual, mas cheios de vontade e brilho para defender em Portugal. E tenho dito.